Hey! Olha aqui de novo, rapaziada, trazendo pra vocês mais um episódio do nosso Ninja aqui em Dark Souls. E hoje, rapaziada, a gente tá indo pras catacumbas, né, derrotar o Nito. Finalmente, mas antes a gente precisa de certas regalias antes de derrotar o Nito. Senão eu vou sofrer um pouquinho demais e eu não quero sofrer. Acredite, esse ninja aqui é preguiçoso e faz tudo da maneira fácil. Então vamos fazer as catacumbas da maneira fácil também. Primeiramente, antes da gente entrar nas catacumbas, a gente vai vir aqui no cemitériozinho, né, véi? Winged Spear, beleza, vai ser tu mesmo, minha jovem. Qual que vai ser o esquema, rapaziada? É, eu não sei se vocês sabem, mas as catacumbas estão lotadas de necromante. E na batalha contra o Nito, ele também revive esqueletinho que fica em volta, né? Então você tem duas opções pra lidar com o Nito fácil. A primeira é enfiar a armadura do Ravel com full pose e regaça ele, que é a opção mais fácil. E tem a segunda opção mais fácil, que é upa uma arma com dano sagrado. Porque esqueletinho que é derrotado por dano sagrado não ressuscita. Então você pode vir aqui, por exemplo, colocar uma lança. E vamos colocar ela com dano sagrado, por que não? E eu tô meio leve ainda. Oh, mas que droga. Então o que a gente vai fazer? A gente vai upar uma lança, essa lancinha aqui. Eu pensei em usar a Winged Spear justamente porque a Winged Spear, rapaziada, ela é a lança com o maior alcance padrão do jogo, né? Tipo, o alcance normal das lanças pequenas. E é aquilo, né? Lança é aquilo, rapaziada. Tem que ser longa, véi. Se a lança não for longa, já tá errado. Enfim, pra colocar ela como sagrado, a gente precisa pegar o Ember lá da Moonlight Butterfly, que a gente já pegou. E a gente precisa de 9 Titanite Shard e pelo menos umas 9 Green Titanite também. Se eu não tô enganado, tá, rapaziada? Então vamos lá. Primeiramente, vamos feedá-lo aqui com... Depois a gente feedá-la com Large Shard. E com isso aqui a gente, se bobear, já tem as necessárias. 13, beleza. E no caso de Green Titanite, rapaziada, a gente precisaria dar qualquer coisa que seja uma Titanite Chunk, só que de cor diferente. Então, por exemplo, essa Blue aqui. Então a gente tem 10 Green Titanite. Eu acho que 10 é o suficiente pra colocar ela já no mais 5 sagrado, né, velho? Lembrando, você não precisa colocar uma outra arma com dano sagrado, tá? Eu vou colocar só por facilidades, pra facilitações. Inclusive, gostaria de dar boas-vindas mais uma vez, no mesmo lugar, a dois novos membros aqui do canal. Carlos Marques e Raposo, apenas. Cara, é simplesmente o Raposo, apenas. Hello, meu querido André de Astoria. Tem que reforçar nossa lança, lança-lança, padrão. E com isso a gente consegue modificar ela pra sagrado. Divino, né, no caso. Que é basicamente sagrado, rapaziada. Depois dá pra reforçar ela com o Green Titanite padrão. Lembrando que armas divinas, elas perdem escalonamento, tá? Um pouco com destreza e ganham escalonamento em fé. Então ela fica naturalmente mais fraca do que ela seria se ela tivesse normal. Porém, ela ganha aquele atributo que eu falei pra vocês. Derrotar um esqueleto com uma arma divina, independente se tem necromante perto ou não, mata eles insta. Então, tipo, você não tem o que reclamar. Outra coisa que a galera me disse bastante nos comentários é que a arma da Quileg, tanto a Chaos Blade quanto a Fury Sword, elas aumentam o dano conforme a sua quantidade de humanidades ali em cima. E isso é muito bom, rapaziada, saber. Porque é realmente muito brabo. E isso também vai abrir uma brecha pra gente colocar nossa arma logo no mais 5. Porque é interessante a gente fazer isso, né, velho? Usar ela. Só que ela não tá upada no máximo. E eu decidi, vamos aproveitar e matar uns demons de titanite que tem aqui em Sense Fortress, rapaziada. A gente vai pra cá, a gente vai precisar colocar o anel Husted Iron, porque vai ter um pantanozinho aqui dentro de Sense Fortress. Vem cá, cobrão. Eu não gosto de cobra, mano, mas o que que nós não faz por um pouco de pedra, não é verdade? Passa Sense Fortress normalmente, tá, rapaziada? Até chegar nessa primeira ponte aqui. Tem cobrinha de choquinho aqui. E nesse lugar aqui, se eu não tô enganado, tem quatro titanite demons, ok? Tem um aqui atrás. Eles não atacam até você bater, tá? E esse aqui, esse aqui é pulador. Com a arma da Clegg é rapidão matar eles, velho. Hello! Vai tocar choquinho, mano. Tem alguma coisa aí na tua frente? Tá cego? Tem, se eu não me engano, mais dois. Tem um caminho aqui. Inclusive, eu vou ter que enfrentar... Eles meio que de uma... Para de pular! Essas macaquices aí, rapaz. Esse aqui já é bem mais resistente. Ai, que isso? Veio os dois! Aí não! Aí não, rapaziada! Pô, cara, que sacanagem! Dá pra vir um de cada vez, não? Uh! Uh! Ai! Meu Deus do céu, rapaziada! Ele seme! Pois é, rapaziada. A gente vai ter que tentar matar esses outros dois também, rapaz. Bem, rapaziada. Vamos pra segunda agora. Segunda vez. Tentativa. Bichão já tá aqui. Será que eu consigo atrair ele, velho? Vocês não tomam dano pra fogo, né? Pior que ele toma, velho. E não é pouco, não, hein? Trezentos? Trezentos e pouco, mais oitenta? Vai dar pra porra que eu não usei a bolinha de fogo, né, cara? Solado! Mais um. E a gente conseguiu um catpole ainda. Olha, calma, cara. Menos, velho. Cara, agressivo, né, mano? O hitbox desses bichos aqui é meio estranho, tá ligado? Às vezes ele te acerta de uma maneira que você acha que não deveria. Pelo menos eu acho que não deveria. E mais uma Demon Titanite. Beleza, a gente pegou as quatro que tinha aqui em Sense Fortress. Força a arma da Quilegg. E faltam duas Demon Titanites pra gente conseguir colocar ela no máximo. A gente só vai conseguir isso chegando lá em Demon Ruins, tá, rapaziada? Então, tipo, não tem muito o que fazer. É só até aqui que a gente vai mesmo. Mas, enfim, era isso que eu queria fazer. Agora a gente vai realmente ir atrás do Nitão, velho. Tô com preguiça. Meteu um Arp pra Firelink, por que não? Trabalhar, vagabundo. Tem direito de dormir aqui não, meu jovem. Dois tapas da lança, eles morrem. Retornamos a esse mar de desgrama. Que negócio ruim de ficar aqui, velho. E dessa vez a gente vai realmente passar as catacumbas todas. Então a gente pode sentar na fogueira, tudo, tranquilo. Agora a gente tem um Arp, né, velho? Oxe! Ó, do nada, conexões com servidores foram... Pô, aí você tá de sacanagem, velho. Por que conexão com servidores? Aí não, mano. From Software, rapaziada. Ahn... Se eu não tô enganado, rapaziada... A gente vai voltar pra outra fogueira ali, tá? Mas, primeiramente, vamos cair aqui. Onde a gente normalmente... Meu Deus, eu morri! Eu vou morrer! Eu tô vivo, relaxa! Aqui dentro, eu esqueci de dizer pra vocês, tem outro Titanic Demon. Você dá uma andadinha pra cá, você vai encontrar um corredor. Aqui é onde você vai pra meio que fazer o pacto do Nito pela primeira vez, tá ligado? Porém, aqui no final tem um Titanic Demon. Então vamos dar uma cutucada nele, né, mano? Por que não? Pra ele ser um demônio, ele não toma tanto dano pra arma sagrada, né, velho? Deixa eu meter ele aquilegue mesmo, que ele toma mais dano até pra próprio fogo, mesmo ele sendo um... Mais uma pra nós. Falta mais uma, né, meu jovem? Aqui, se eu não me engano, tem... Olho de la muerte. Volta a lança, né, cara? Por que não? Eu vou voltar o caminho padrãozinho, né, cara? Por que não? Colocar o anel de gente, né, mano? Eu quero meu mortal, minha estrela de ninja. Esse scalingzinho de fé aqui pode ser interessante, mas nosso ninja não é muito o que dá glória a Deus, tá ligado? Então, tipo, meio que não vai escalar tão legal. O fato de você conseguir matar esses bichos pra valer, sem eles ficarem ressuscitando, facilita demais, cara. Sem sacanagem. Dark Moon Sense Ring. Se eu não me engano, esse anel aqui aumenta a quantidade de slot de magia que você pode ter no seu personagem. Beleza. Olha o aperto que esse lugar é, velho. Um negócio horroroso. Ah, então você que é o Necromongo. Vem cá, Necromongo. Skull Lantern. Essa lanterna vai ser muito útil pra gente quando a gente chegar na tumba dos gigantes, rapaziada. Ô, mas de novo, velho? Sério? Servidores de Dark Souls estão de parabéns aí. Rapaziada. O fino do fino, apenas. É, pelo que parece, eu vou ter que voltar até o início das catacumbas, rapaziada. Ô, eu poderia cair no pinwheel direto, mas como eu quero passar todas as catacumbas... Não é, eu não. Eu só queria pegar Skull Lantern, né, cara? Putz, agora que eu parei pra pensar. Eu sou meio bobo, né, cara? Vamos fazer o skipzinho de novo aqui. Ah, não. Mas tem um porém. A gente tem que encontrar o cara que vai, né, mano? Ô, louco. Calma aí. Calma, calma. Ah, esqueletinho. Vocês já pararam pra pensar que eu tô matando e um bando de esqueleto espetando eles, cara? Ou isso não faz sentido... ou isso faz sentido pra vocês? Você chega pra um esqueleto e fala, vou te furar até a morte. Tipo... Tá bom. Não chega perto dessas estátuas aqui, armadilha, tá? Alavanca, gira a ponte. Não fique aí em cima dessa ponte por muito tempo, tá? Existe um corno chamado Patches nesse lugar que pode dar um trabalhinho pra gente. Inclusive, você pode descer aqui nesse cantinho. Aqui tem uma passagem secreta. Inclusive, tem uma fogueira aqui, se eu não tô enganado. Que a gente puxa, mas o Patches não tá aqui, cara. Ah, eu voltei pra aquele mesmo lugar. Então não, meu jovem. Vorta tudo. Putz, cara, sério mesmo que não tem saída desse lugar, cara? Ah! Ah! É, oi, meu jovem. Olha quem chegou pra te dar as boas-vindas por trás. Aqui é o seguinte, rapaziada. Você não rola, você só vai, só anda, beleza? Cai de novo. Pega a green, cai de novo. Se você fizer certinho, você não tem problema. Aí a gente vai cair aqui e vai encontrar o nosso querido. Nosso querido amável. Coisa linda. Ele simplesmente fala, vaza daqui que você tá me atrapalhando. Ele abre a porta pra tu. Eu falo, caraca, cara legal, né, mano? Ele é um ferreiro. O nome dele é Vamos. Literalmente, esse é o nome dele. Vamos. E aí, meu jovem? Você vai, véi? Então, nós vai? Nós vamos, né? Então. Ele é o único ferreiro do jogo que mexe com coisa de fogo, tá? Tipo, ele coloca a arma em fogo, ele melhora as armas com fogo, causa essas paradas se tiver o... Bem-vindo Às rodelas De catacumbas Como eu não gosto dessas rodinhas Cês perceberam que essas rodinhas são meio OP? Só um pouquinho OP? Tanto overpower demais, cês não acham? Para, tá bom, já chega, entendi Aqui rapaziada, cês já podem te Tirar já a lança sagrada Nesse ponto aqui já não tem muito Inimigo, a maioria é tudo de boa Então a gente pode voltar pra, sei lá, nossa espada Que lag, né, cara? Tacar fogo nessas rodas aqui, velho. Aqui em cima tem um Black Knight, toma cuidado. Esse aqui tem um puta do machado. Vamos enfiar a espada nele, né, cara? Faleceu. Ele dropou o machado, by the way. Machadão nervoso. Aqui tem arqueirinhos e necromongos. Tem uma escadinha que leva pra uma salinha, que leva pra um buraco que você pode cair, que leva aonde o Black Knight tava antes de descer pra enfrentar a gente. Tem uma alma aqui só. Tem muita coisa muito boa aqui, não? Dizem que a roda foi uma grande invenção da humanidade, né, meu jovem? Ah, depois que eu joguei Dark Souls, eu comecei a não achar ela uma coisa tão útil assim, tão legal. E aqui é onde a gente enfrentou o Pinwheel, rapaziada. Eu passei por todo o caminho só pra enfrentar os inimigos e pegar o vamos ali, né, ou desbloquear o vamos. Porque sem ele nós não vamos, né? E aqui, rapaziada, é o seguinte. É... A gente vai precisar dessa School Lantern aqui. É o único negócio que ilumina aqui o suficiente pra gente conseguir enxergar, tá? E a Tumba dos Gigantes é um lugar complicadíssimo. Porque você tem que seguir as predas, segue as pedrinhas, beleza? E toma cuidado que tem uns inimigos um pouco grande pra caralho aqui, né? Tumba dos Gigantes. Inclusive tem um anel que a gente vai querer pegar, velho. Ó. Você tá vendo ali o Coisa Horrorosa ali, ó? Coisa Horrorosa ele ali, ó. Beleza. Vamos a gente vir pra cá. Isso. Ele se mata às vezes, tá? Ele é batata, velho. Mas vai dar uma merda isso aqui, velho. Qual é, rapaziada? Qual é, mano? Qual é, velho? Eu não gosto desse mapa. Vou falar pra vocês que a Tumba dos Gigantes é o pior mapa do jogo, na minha opinião. É chato, cara. Sai daqui! Ok, voltamos ao nosso querido amigo aqui, né, velho? Eu tô te vendo, meu jovem. Engraçado que eu tenho espada de fogo, ela não ilumina, tá ligado? Inclusive, cadê minhas almas? Ah! Ela ficou em cima do bagulho. Maneiro! E agora? Eu tenho que descer aqui pra pegar e eu não consigo voltar. Então você tá me dizendo que eu tenho que me jogar aqui embaixo? É isso? Bom. Beleza. E lá vamos nós de novo. Tá, rapaziada. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem que correr e pular. Nossa, mas eu caí muito na bordinha da beirada do bagulho. Tá bom. Chegamos no lugar que a gente queria. Eu tô ignorando os inimigos porque esses gigantes aqui, eles são lerdos, tá ligado? Você só toma pra eles se você não for rápido o suficiente. Tem um cantinho que você pode vir por aqui. Pelo que eu lembro, tem uma fogueira aqui em algum lugar, cara. O problema é que eu não lembro o caminho desse lugar, cara. A tumba dos gigantes é o pior mapa do jogo, não é à toa, velho. Tem uns Spooky Scary Skeleton aqui. Imagina andar nesse lugar aqui sem lanterna, meu jovem. Você pode vir aqui também e depois você passar Demon Ruins, tá? Porque Demon Ruins tem um capacete que você pode ficar usando que ele ilumina pra sempre. você não precisa ficar segurando, aí você pode usar escudo, essas paradas assim, tá ligado? É, aqui é onde a gente sai, é a parte do começo da dungeon que tem o pinwheel. Beleza, vamos de novo. Eu não lembro o caminho, esse mapa aqui não tá fresco na memória, rapaziada. Se não me engano, tem um lugar aqui que dá pra cair, inclusive. Eu gosto de sair matando tudo, tá, rapaziada? Por garantia da minha sobrevivência. Olha só quem que é o Petsch! Ele tá aqui, mano! Há quanto tempo, mano! Opa! Que isso, velho! Que isso! Escorregou, mano! A espada bateu sozinha. desculpa, mano. Na moral, velho. A gente se vê na próxima vida, seu filha da... Esse bicho aqui é ruim, velho. Esse bicho aqui é um daqueles que te mata fácil se você deixar. Toma cuidado, tá? Esse cachorrinho aqui. Eu tô ouvindo alguém correndo, vindo atrás de mim, velho. E é um passo pesado. Ah, tá! É um Black Knight. Nada que eu já não esteja acostumado a lidar. Pô, mas aí tomando flecha não dá, né, velho? Acabou meus frascos, rapaziada. Queimá-lo até a morte. Pegar uma Titanita branca. Eu tô falecido aqui, meu jovem. Tem um cachorrinho, tem um maluco atirando flecha, tem dois cachorrinhos. Ah, sim, rapaziada. Você pode vir aqui, ó. Se você estiver low e estiver sem frasco que nem eu, se você estourar uma humanidade, você regenera full HP. Você pode usar isso pra ter cura infinita. Mas toma cuidado, tá? Porque você vai acabar gastando humanidade pra isso. Ui! Ai, ai, ai! Ah, ele me matou. Não, eu vou ter que voltar lá no vamos. Não! Eu odeio esse mapa, cara. Vamos estourar logo quatro. Ah, velho. Sem zoas, eu tô triste, cara. Tô muito triste. Tudo que eu queria era passar pelas catacumbas. Eles podiam ter criado um sistema que desse pra dar 3K ali de uma vez, né? Ficar fazendo um de cada é meio... Bem, rapaziada, lá vamos nós de novo. Dessa vez com 20 estos pra dentro das catacumbas, né, cara? Ô! As catacumbas não, das tumbas dos gigantes. Rapaziada, eu vou falar pra vocês que eu tô até triste, mano. Ah, o cachorrinho, filha da puta aqui, ó. Mano, eu vou tancar esse cachorro. Eu quero nem saber, velho. Vou pegar minhas almas. Agora o Black Knight já tá morto. Ele não vai causar tanto trabalho. Eu não enxergo, cara. Eu não tô conseguindo ver. Bicho chato, velho. Eu tô ficando muito tenso aqui dentro, cara. Eu não odeio lugar escuro, cara. Eu tenho medo do escuro. Como é que é o nome da fobia do cara que tem medo de escuro, velho? Não que eu tenha essa fobia. Eu não tenho. Só nas catacumbas. Aí eu tenho. Bão, bom, bom, bom. Não é bom, bom, mas é bom. Aqui, se eu não me engano, tem como você cair, velho. Mas eu tenho medo. Então eu não vou cair. Eu não sou bobo, né, velho? Mentira, eu vou cair sim porque eu confio no coração das cartas, mano. Confiei no coração das cartas, rapaziada. Tem um anel, cara, que a gente queria. O anel da serpente preteada. Só que tem uma armadilha aqui, né? Uau, que armadilha. Armadilha que a gente limpa. Tá suave, tá tranquilo, tá favorável por enquanto. O que é isso aqui? Ah, eles dropam White Titanic Chunk também, se você quiser farmar. Não sei pra que você usa White Titanic Chunk em específico. Tem cachorrinho, né, velho? Mano, escuta o cão, velho. Meu Deus, cara. Comida, socorro, cara. Ah, fogueira! Glória a Deus! Ai, meu Deus do céu. Eu não sou paladino, mas glória a Deus. Vem cá, seu cachorro. Não vem, não, seu cachorro. Ah, pode me matar agora, eu não ligo. Agora eu não ligo. Eu já tenho a fogueira. Beleza, rapaziada. Esse vídeo vai ficar por aqui, meu jovem. Não deu pra matar o Nito porque eu morri muito. E acabou que já passou o tempo suficiente do episódio. E bem, rapaziada, por causa disso a gente vai terminar esse episódio por aqui. Se gostou, dá like, compartilha e se inscreve no canal. Valeu, falou e fui!